Fala aí galera, Hayashi aqui, eu recebo pra vocês mais um vídeo gameplay comentado e o vídeo de hoje que já é o segundo do dia é pra falarmos sobre Infinity Warfare e também sobre os antigos Modern Warfare. Antes de começar eu quero deixar vocês avisados que hoje mais cedo saiu um Supply Drop Open no Black Ops 3 e ele tá super legal, super bem editado, bem engraçado. Então se você não conferiu ainda, vai lá assistir, eu garanto pra você que vale a pena, o link pra ele vai tá aqui na descrição, certo? E como vocês viram pelo título, hoje eu trago algumas notícias interessantes sobre a franquia COD. A primeira delas é sobre a trilogia Modern Warfare. Há um bom tempo atrás surgiu um rumor de que essa trilogia estaria sendo trazida pra nova geração, que estaria sendo remasterizada e etc. Isso nunca se confirmou, né? Até que a gente teve agora o anúncio do Infinity Warfare, onde o COD 4 Remastered foi confirmado. No entanto, nada foi dito sobre Modern Warfare 2 e Modern Warfare 3. E agora meio que vazou que a gente vai ter uma trilogia Modern Warfare lançada para Xbox 360 e Playstation 3. Pois é, infelizmente não é nada de remasterização, vai ser apenas um jogo onde você comprando ele você ganha os 3 jogos, né? Um pack de trilogia pra 360 e pra Playstation 3. Pelo que tudo indica, ele já sai agora no dia 17 de maio, certo? Ou seja, já na próxima semana. Isso segundo a própria Best Buy, que já tá com o jogo listado e ele tá ao preço de 30 dólares. O que é um preço até que bastante aceitável pelos 3 games, eu diria, né? Então aqui no Brasil ele deve chegar por menos de 100 reais, eu acredito, pelo menos eu espero, né? Então você ganharia aí o COD 4, o Modern Warfare 2 e o Modern Warfare 3 pra 360 ou pro Playstation 3 comprando esse Call of Duty Modern Warfare Trilogy. Ok? Não é a melhor das notícias, mas enfim, quem tiver interesse, quem de repente tem um só e quer jogar os outros dois, pode ser um bom negócio. E agora vamos falar um pouquinho sobre Infinity Warfare. Porque a Infinite Warfare confirmou hoje pra gente meio que o sistema de movimentos do Infinite Warfare vai ser bem semelhante mesmo ao do Black Ops 3. Isso era o que a gente já esperava, o que a gente já imaginava. Mas ainda existia a possibilidade de de repente eles quererem, sei lá, fazer algo completamente novo e trazer o seu próprio sistema de movimentos, né? E deixar ele, enfim, com a cara deles, né? Porque a Sledgehammer teve o seu próprio sistema de movimentos e a Treyarch veio e trouxe o dela, que agradou muito mais. E a Infinite Warfare era uma incógnita, né? Mas hoje o que acontece foi que um desses tweeters de informação de COD mandou um tweet pra eles falando pra eles ficarem consistentes, né? Com o sistema de movimento, ou seja, deixar ou igual ao Black Ops 3 ou então voltar ao clássico, né? Que seria o sonho de todo mundo. E a Infinite Warfare respondeu esse tweet falando que se você jogou o Black Ops 3 já, a pegada deles, né? Ou seja, a pegada da Infinite Warfare nesse novo sistema de movimentos vai parecer bem natural pra você. Ou seja, ele tá querendo dizer que se você tá acostumado com o sistema de movimentos do Black Ops 3, se você consegue jogar de boa, muito provavelmente você vai se adaptar fácil ao do Infinite Warfare, porque provavelmente ele é bem semelhante, né? Inclusive alguns pros, né? Ou seja, alguns jogadores profissionais de Call of Duty já foram convidados pela Infinite Warfare pra jogar o Infinite Warfare, o multiplayer do Infinite Warfare, inclusive. E eles soltaram alguns tweets recentemente a respeito disso e eles falaram exatamente isso que a Infinite Warfare estatua agora, né? Que se você tá acostumado com o Black Ops 3, se você se dá bem com o sistema de movimentação do Black Ops 3, você automaticamente vai se adaptar fácil ao sistema de movimentos do Infinite Warfare. O que é ótimo, né? Porque além da galera não curtir muito esses movimentos, por mais que o do Black Ops 3 tenha sido bem aceito e não incomode tanto, uma coisa que é ruim é essa questão de cada ano ser uma movimentação diferente, né? A gente teve por 3 anos seguidos uma troca de movimentação, porque no Ghost era uma movimentação clássica, aí veio o Adventure Warfare com aqueles exos loucos com bash e não sei o que, e já muda pra caramba. E aí veio o Black Ops 3 pra mudar de novo, então assim, você acaba tendo que todo ano se readaptar pra jogar de uma forma diferente, né? Você tem que, enfim, meio que quase que aprender novamente a jogar COD em alguns sentidos, né? Isso principalmente pro cenário competitivo é muito ruim. Então eu acho que o Infinite Warfare vai manter a linhagem do Black Ops 3, o que é muito bom, ok? Então o Infinite Warfare já veio meio que pra esclarecer isso de vez, a gente deve começar a ver coisas sobre o multiplayer do Infinite Warfare já agora na E3, que acontece no mês que vem, beleza? Então é isso, esse vídeo de agora era mais rápido mesmo, só pra deixar essas novidades pra vocês. Comentem abaixo o que vocês acham dessa trilogia Modern Warfare 3, Modern Warfare 2 e Modern Warfare 1, e também sobre o sistema de movimentos do Infinite Warfare. Lembrando mais uma vez, hoje já teve um supply drop open, ficou bem engraçado, recomendo vocês assistirem. Eu vou então ficando por aqui, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o mais!